Música É meus amores, são 376 vídeos, todos feitos com muito amor e carinho. Tudo começou em agosto de 2015. A gente tinha um sonho, que era fazer 1 milhão de inscritos. Muitas pessoas achavam que nós não iríamos conseguir, pois a gente só tinha um celular e editávamos pelo KineMaster. Mas a gente tinha muita fé e muita força de vontade e foi o que nos trouxe até aqui hoje. E tudo começou numa brincadeira, meus amores, e já se passaram 3 anos e meio. E desde o começo, a minha mãe já fazia parte dessa história, hein? E todos os desafios que rolavam na internet, lá estávamos nós, querendo alegrar vocês de todas as formas. Foi quando a gente decidiu fazer a nossa primeira paródia. Meu Deus, foi a primeira vez que eu me vesti de mulher. Até o sucesso da música Metralhadora a gente dançou. E também não poderia ficar de fora a música Tá Tranquilo, Tá Favorável, que ostentamos até com nota de 2 reais. Só a gente mesmo, né? E fizemos também uma batalha de rap, onde relembramos algumas trollagens do canal. E deixando bem claro que as melhores trollagens eram da Anny. E depois de tudo isso, chegamos à primeira meta, os 100 mil inscritos. Agradecemos a Deus e a cada um de vocês. Fizemos também uma coreografia para a música Malandramente, que foi um sucesso. Acho que vocês já perceberam que a gente ama dançar, né? Sempre com o nosso jeito louco de ser. E a fama do casal mais louco do YouTube veio depois do vídeo Beijo com Super Bond. E com todas essas nossas aventuras, a Kéfera nos notou, gente, e reagiu à nossa paródia. Agora vem a melhor notícia. A Anny estava grávida. Foi o melhor presente que Deus nos deu. Não só a gente, como vocês também esperaram ansiosos por 4 meses para saber o sexo do bebê. Foi quando descobrimos que quem estava vindo por aí era a Laura Vitória. O tempo foi passando e a barriga só crescendo. E vocês acompanharam tudo isso com a gente. E mesmo barrigudinha, lá estava eu, fazendo uma paródia. E nessa paródia, até o Igor participou. E você pensava que a Anny tinha sossegado? Lá estava ela, fazendo aquela trollagem de sempre. E no final da gravidez, tiramos fotos lindas para o book gestante. É, meus amores, eu estava com 38 semanas e eu pensava que a Laurinha ia nascer naquela semana. Mas ela é tão danadinha que ela só veio com 42 semanas. E o grande dia chegou, a Laura nasceu. E ela sempre encantava todos nós com aquele belo sorriso. A nossa última paródia foi o sucesso da música Sua Cara. É, meus amores, quando a gente coloca Deus na frente, tudo dá certo. Realizamos mais um sonho, a nossa casa própria. A casa estava vazia, mas sempre teve muito amor. E aos poucos, estamos conquistando nossas coisas. Muitos vídeos se passaram. E quando a gente percebeu, meu Deus, 800 mil inscritos. Outro vídeo que também marcou o canal, foi o vídeo que o Reginaldo viu o pai dele pela última vez. E quem aí lembra da Laurinha fazendo natação pela primeira vez? O tempo passou tão rápido, que quando a gente foi ver, a Laurinha já estava fazendo um ano. E quem não imaginava que a gente chegaria até aqui, Deus mostrou que o melhor estava por vir. Ganhamos o prêmio de Influenciadores Digitais 2018. E a gente não poderia esquecer do nosso primeiro encontro em São Paulo. Foi muito emocionante. E meus amores, nesses três anos e meio, teve muitas emoções. Mas a maior emoção de todas é ver que o nosso sonho lá do começo foi realizado. Um milhão. E a gente quer agradecer a todos vocês que estão com a gente desde o começo. Muito obrigado a um milhão de inscritos. Meus amores, esse vídeo é em agradecimento a todos vocês. A gente vai sim fazer uma festa de um milhão de inscritos. Se Deus quiser. Mas a gente vai esperar a minha mãe ter alta do hospital para a gente fazer essa festa com toda a nossa família reunida lá em rancharia. E a gente não poderia deixar, meus amores, a gente está muito ansioso de fazer esse vídeo. Porque vocês merecem, entendeu? Graças a Deus e depois a vocês que a gente chegou a um milhão, entendeu? A gente está muito grato. Além de vocês terem realizado nossos sonhos de um milhão. A gente é muito grato a vocês pela força que vocês estão dando. Nesse momento tão difícil que a Anny está passando, que a gente está passando, entendeu? Então esse vídeo é para cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E muito obrigado mesmo, meus amores, por tudo, por tudo que vocês estão fazendo. A gente ama vocês. A gente ama cada um de vocês. E somos muito grato. E todos os vídeos, cada um tem um momento especial. Cada vídeo tem uma coisa especial, entendeu? Um amor, um carinho. E a gente já passou por tantas coisas. E muito obrigado, viu, meus amores? Ó, um grande beijo para vocês. Fique com Deus. Parabéns. Um beijinho cá de Portugal. Eu acompanho o canal desde o início, mais ou menos. Espero que o canal continue a crescer. E que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando vocês. E rumo a 2 milhões agora. Parabéns a vocês pelos 1 milhão de inscritos. Beijão. Parabéns para o 1 milhão de inscritos do canal. Reginaldo, parabéns pelo 1 milhão. Parabéns, vocês merecem tudo de bom. Parabéns, família, pelo 1 milhão de inscritos. Eu não sou de vocês para você crescer cada dia mais. Deus abençoe vocês. E tenha mais e mais milhões por aí. Parabéns, família, jeito novo de ser. Acompanho vocês desde o início do canal. Oi, Reginaldo. Oi, Anny. E vim aqui parabenizar vocês pelos 1 milhão de inscritos. O velho do hino aqui de São Mateus. Um grande beijo. Parabéns pelo 1 milhão de inscritos. Parabéns, Anny e Reginaldo, pelo 1 milhão de inscritos no YouTube. Tudo bom com vocês? E vim parabenizar vocês pelos 1 milhão de inscritos. E falar que vocês merecem essa alegria. Parabéns, família, por 1 milhão de inscritos. Boas parabéns para vocês pelos 1 milhão de inscritos. Amo vocês. Merecem muito, 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 muito mais. Porque venham muito mais milhões para vocês. Parabéns, Anny e Reginaldo, por 1 milhão de inscritos. Parabéns, família, jeito novo de ser. Então eu vou fazer parte dessa família. Acompanho de fortalecer o canal do YouTube de vocês. Acompanho de fortalecer muito a vida de vocês. E aqui para parabenizar vocês pelos 1 milhão de inscritos. Parabéns pelo 1 milhão de inscritos, família, jeito novo de ser. A melhor família do YouTube. Oi, meus amores. Eu queria dar os parabéns a vocês por esse 1 milhão de inscritos no canal. Que Deus me abençoe a vida de vocês mais e mais. A gente gostaria de vocês, Roberto, que a gente ama muito vocês. Beija, saúde para a família toda. Quero dar parabéns por vocês conseguirem 1 milhão de inscritos. E que venham muitos milhões. Muito parabéns, Regina Aldiane. Beijos. Ei, família, jeito novo de ser. Quero que o seu canal cresça muito mais do que isso. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Eu quero parabenizar a família, jeito novo de ser, por tirá-los 1 milhão de inscritos. E quero desejar que Deus continuou e abençoando a família de vocês. Um beijo. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Beijo. Beijo. Minha gente, eu quero agradecer a vocês por serem essas pessoas maravilhosas na minha vida. Oi, família de gente, meu nome é Joana, essa é minha filhota maridoada. A gente ama assistir vocês. E estamos muito felizes pelo 1 milhão de inscritos. Parabéns, Regina Aldiane, pelo 1 milhão de inscritos, que esse canal cresça cada vez mais. Parabéns, família, jeito louco de ser, por 1 milhão de inscritos. Vocês merecem muito. Oi, Ana e Reginaldo. Estou aqui para dar os parabéns a vocês pelo 1 milhão do canal. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês e essa família maravilhosa. Parabéns, meus amores. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.